Renatinho Doideira já apresentou drogas a Vitor e ele caiu. Agora fala de religiões que resolverão os seus problemas. E mais, o mundo do crime nunca esteve tão perto da vida destroçada de Vitor. Será que Vitor não se cansa da contramão? Ele está cego, assim como muitos por aí. Esse negócio de Deus é conversa pra encher a igreja e botar dinheiro no bolso do pastor. Cai na real. Agora, mudando um pouco de assunto, meu camarada, só pra você ficar mais esperto, vamos ensaiar umas paradinhas diferentes, tá me entendendo? Umas abordagens, uns ganhos, uns assaltos. Ah, já é a nossa dupla, né? Isso mesmo. Olha aqui essa arma. Segura aí, meu compara. Não, não, não. Pera aí, Renato. Cara, eu não gosto de arma não, cara. Foi um negócio desse aí que matou a minha mãe, cara. Deixa de frescura, meu camarada. Isso agora é nosso instrumento de trabalho. Toma ela, Emy. Ah, não, não. Pera aí, cara. Não vou pegar isso não, cara. Pega logo, seu frouxo. Seja homem, viu? Pegou? Não tirou o pedaço. Ah, tá bom, cara. Vê só, você se sente até mais macho, cara. Ah, cara, é pesada, né? Cara, não é que a gente se sente mais macho mesmo, cara? Cara, me sinto até um cowboy, cara. Pô, tô parecendo um Clint Eastwood. Aí, meu irmão, não adianta, aí. Gostou, né? Chega mais. O que que é, cara? Como já falei, a abordagem é assim. Vai passar um casalzinho ali, tá me entendendo? E nós vamos ganhar a grana e o relógio do trouxa, certo? É? Mas isso é errado, né, cara? Meu querido, quem decide o que é certo e o que é errado é a gente, Victor. Não temos que viver de acordo com o que decidiram para nós. É isso mesmo, cara. Certo ou errado, eu faço o que for melhor pra mim. Isso, aprendeu. É, tá certo, sim. É, mas voltando, faz de conta que tá passando um casalzinho ali, vai passar nesse momento. Tá legal, meu compadre? E você vai fingir que é a menina. Não, peraí, cara. Menina? Menina não, cara. Tá bom, tá bom. Então finge que é o homem. Fingir não, né, cara? Eu sou homem. Tá bom, então vai, meu compadre. Então é o seguinte, você vai passar ali na minha frente. Tá, tá bom. Então eu tô passando aqui com a menina, né? Perfeito. Isso, 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 isso. Tô passando com a menina, aí você vai fazer a abordagem. E eu vou fazer a abordagem. Tá bom, então. Certo. Então tá bom, tô passando, então. Aqui, todo bobo e tal. Com a menina. Então, passando, tá passando. Ah, hum. Pulei! Perdeu, perdeu, perdeu! Peraí, peraí, Renato. É o bicho, é o bicho! Peraí, peraí, Renato. Peraí, Renato, a cara! Peraí, Renato. Maltrato meu, piso na cabeça. Peraí, cara. Ô, ô, caramba, rapaz. Que isso? Caramba, mas tem que ser com essa violência toda, cara. Tem que ser com essa violência, Vitinho. Claro, sabe lá se o cara não é cardíaco? De repente, você economiza até uma bala. Peraí, matar o cara? Tô brincando, Vitinho. Brincadeirinha. Eu só atiraria no último caso. Segura a arma aí, meu compadre. Vai passar um cara ali e você tem que fazer a mesma coisa que eu fiz, entendeu, meu compadre? Ah, entendi. Vai passar ali, certo? Tá bom, então. Então é o seguinte, faz a mesma coisa. Eu vou ficar sentado aqui, meu compadre. Só vou ficar te observando. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, então. Vou fazer agora. Pulei, passei um casal, pulei. Aí, meu irmão, não adianta! Aí, meu irmão, não adianta! Você dá um picão no cara. Meu picão, pisa na cabeça, Vitinho. Isso, meu irmão, não adianta! Aí, meu irmão, não adianta! Maltraça ele, Vitinho! Aí, meu irmão, não adianta! Isso, meu irmão, não adianta! Isso, meu irmão, não adianta! Aí, meu irmão, não adianta! Vira seu caô, Vitinho! Ué, rapaz. Que que foi, rapaz? Tá com medo, Renato? Já aprendi, cara. Já aprendi, bicho. É, que que foi, Renato? Tu tá branco, cara? Tá, 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 tá maluco! Tu tá branco, ó? Eu já aprendi, já aprendi, hein, cara? É, é, é! Guarda, guarda, guarda! Guarda isso aí, Vitinho! Não, eu vou guardar. Ó, mas, vou te entregar lá na parada, hein, cara. Tudo, tudo, tudo bem, Vitinho. Tá, tá bom. Guarda, guarda, guarda! Tá bom, guarda aqui atrás, né? Isso, isso, isso! Tá bom, então. Deixa eu botar aqui atrás. Ui, ui, gelada, rapaz! Gelada, ué! É, vai! Então tá bom, cara. Vitinho, Vitinho, eu vou por aqui, tu vai por ali, tá tudo bem, Vitinho. A gente vai por aqui junto, a gente vai pro mesmo lugar, cara. Vamos por aqui, vamos sair andando. Então, vambora, vambora, vambora. Vambora! 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 Vambora!